Boa tarde, este é Nina, de Old Kalen e Whitey Brochten. Hoje estou aqui para falar com você, que já tem quase dois meses que não abri nosso fitness. É engraçado saber como se está limpa tudo enquanto, todo dia se está limpado. E depois, quem quer crer bem para o IMCA, você tem que registrar, tem que ir no website, que depois registrar, que depois entrar na classe, e depois também não tem qualquer classe que não sabe fazer. E parece que esse outro mês não pode crescer mais classe, mas não creio saber como para descobrir, tem alguém que quer crer bem para o IMCA para me sentir medo. Mas não creio saber como eu sinto medo, não se pode bem, não sei limpar, não fazer registro de classe. Mas também para fazer exercícios. Então, se você tem uma terceira pergunta, você pode chamar diretamente. E você pode ver também, se você tem uma maneira para nós verem antes de dar um tour, que para nós hoje é como nossa limpo no IMCA e também nos ajuda tudo. Família para vir para trás para o IMCA, não tem, não se vão abrir KidZone, que é para ajudar. E também não tem meninos que se vêm usar nós no IMCA, que é para a classe, para modo de ter um cheiro, parente que se vá para trás para o seu trabalho. E isso pode ter uma maneira de meninos se vá para a classe, e isso pode bem tomar uma linha do IMCA. Obrigada. Obrigada. Obrigada.